e eu queria pedir a atenção dessa casa, concluindo, primeiro, para constar nos anais, o editorial do Jornal Globo de hoje, o artigo do mestre jornalista Zueni Ventura e também pedir a presidência dessa casa que nos ajude a encaminhar, se possível amanhã ainda, a aprovação de um requerimento que apresentei pedindo que se instale no Senado uma comissão temporária para fazer uma revisão de toda a política de defesa civil no Brasil. Essa minha proposta foi feita em comum acordo com o senador Lindbergh Farias, que é senador pelo Estado do Rio de Janeiro, Estado que viveu a penúltima tragédia no nosso país com quase mil mortes. Falo a penúltima porque agora os Estados do Sul já estão vivendo a tragédia da cheia. E seria muito importante que o Senado da República, se possível, na sessão de amanhã, pusesse em votação, incluísse na pauta de votação esse requerimento solicitando a instalação dessa comissão temporária. Por fim, convido as colegas e os colegas senadores para que na próxima semana todos nós possamos estar discutindo, discutindo o uso da energia nuclear no Brasil, discutindo o funcionamento das duas usinas em Angra, que até hoje são uma referência de segurança, sim, discutindo como está se encaminhando o projeto da construção da terceira usina e também do projeto de expansão do uso de energia nuclear no nosso país. São essas as minhas palavras, agradeço a oportunidade.